Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Lucas Barba e estou aqui em mais um vídeo da Ventania. E o objetivo deste vídeo é te deixar super ansioso para o que essa gravadora tem preparado para nós. Setembro está chegando e isso quer dizer que nós estamos na reta final dos preparativos da gravação do temporal do Vocal Livre ao vivo. E nesse vídeo, a gente vai relembrar um pouco dos clipes que foram lançados e fazem parte do álbum temporal. Mas antes, me diz uma coisa. Você já é inscrito aqui neste canal? Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve agora e ativa o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades que estão por ver. E é claro, antes das novidades chegarem aqui, elas chegam lá no Insta da Gravadora Ventania. Então já pega o seu celular, aproveita, entra no seu Instagram e segue a gente lá. E fica ligado no que todos esses artistas incríveis estão produzindo para você e eu sermos abençoados. Então é isso, bora para o vídeo! Bom, como você já sabe, em setembro nós temos a tão esperada gravação do DVD ao vivo do Vocal Livre. E eu quero saber se você está preparado para cantar todas as músicas com esse grupo que é tão especial para a gente. Eu estarei lá e eu quero ouvir todo mundo cantando junto, hein? Vamos começar com o Temporal, que dá nome a este álbum. E falando sobre o fim dos nossos problemas e a esperança da eternidade com ele, sem dor, sem guerra, sem morte, teremos dias de paz. Não mais, oh, não mais tristeza Nós temos paz, Deus faz Enquanto ainda estamos por aqui, nossa alma ficará tranquila, tendo Deus ao nosso lado. Porque a graça dEle nos basta. Ouça Se Eu Tenho Você. Meu coração se parta, minha alma está tranquila, o medo se transforma em paz inexplicável. Eu posso andar seguro, de olhos fechados, pois o meu futuro está em Suas mãos. Eu tenho você, todo o tempo do meu lado, tenho você, Sua graça é o que me basta. Sua graça é o que me basta. Esse álbum é marcado por letras profundas, que retratam a dependência de Deus nas nossas vidas. Porque Ele nos dá descanso. Vamos lembrar de Só Assim. Deus está aqui comigo, eu vou me dar, quero escutar a Sua voz, quero ouvir Tua voz, mas se o silêncio for maior, eu creio que seja grande a certeza do meu coração. O desejo de Ti, o desejo de Te encontrar. O Senhor é o nosso refúgio, a mão que nos sustenta. Socorro em meio às lutas. Salmo 91. O Senhor é o nosso refúgio, a mão que nos sustenta. O Senhor é o nosso refúgio, a mão que nos sustenta. Socorro em meio às lutas. Todas as vezes que o sofrimento te fizer chorar, não se esqueça. As tempestades nunca serão capazes de nos derrotar. Por guerras, tempestades não serão, não serão. Capazes ou maldade não serão capazes de te machucar. Fico em paz, pois o céu é o meu alvo. E por Cristo eu já fui salvo. E todo o resto é só detalhes. Sonhar pequeno. Para ser feliz, amém, sonhar grande é um perigo. E pouco realizar. Viver vai ser mais pleno. Mas eu não dei sonhar pequeno. E o que você vai ser a vida. Amém. 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 Diante do mal, não temeremos. Aquele que está por nós é bem maior. Não há ninguém mais forte que o nosso Deus. Para finalizar com os clipes do álbum temporal que já foram lançados, fiquem com Jericó. Pois não há, não há ninguém maior que o nosso Deus. Não, não há, não há ninguém mais forte que o nosso Deus. É uma mensagem mais forte do que a outra, não é mesmo? Eu quero saber, o Vocal Livre também, inclusive eles estarão lendo os comentários, qual a sua música e o seu clipe favorito. Comenta aqui pra gente saber. Uma dica muito importante aqui pra você. Aqui no box de informações deste vídeo, tem um link com a playlist com todas as músicas do Vocal Livre que foram lançadas deste álbum. Se você quer ficar por dentro das outras que ainda serão lançadas, se eu fosse você, eu já aproveitava e seguia essa playlist. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até o final. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda bastante a gente. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!